Salut à tous, isso aí é ele, bienvenue! Hoje eu vou falar com uma convidada super especial que daqui a pouquinho vai estar entrando aqui já é Jessica, vamos ver se a Jessica Petit Coiseau entra enquanto isso, vocês que estão entrando, já vai colocando aqui ou se você está assistindo a gravação dessa live coloca aqui já, hashtag primeiros passos se essa é a primeira vez que você está assistindo uma live do Averquilizar se você sempre assiste, coloque por favor, hashtag BCA e se você é meu aluno, minha aluna do curso completo de francês ativo, é só você escrever hashtag ativador ou ativadora e o número da sua turma e a gente já vai começar assim que eu vejo que a Jessica entrou e eu tenho um recado para dar para vocês não consegui fazer o Theo dormir hoje e como eu tinha horário marcado com a Jessica, estou aqui com ele estou aqui no escritório ele já fez uma instalação de post-it no chão colou post-it pela casa toda lembrando ainda que hoje a live é só aqui, tá? essa é a primeira live hoje a gente tem um monte de live quem é ativador tem uma outra live comigo ao meio-dia, onde a gente vai falar sobre poesia e aí a Petit Coiseau entrou Jessica, já vou chamar ela e aí só concluindo, às 10 da noite a gente começa a nossa maratona da Amélie Poulain então, para você que quer dominar a língua francesa vem comigo agora, apresento a Miranda que está entrando aqui só uns segundinhos e aí já vai aparecer por aqui estou extremamente feliz que a Jessica topou o meu convite coucou, Jessica! como você vai? ça va très bien, et toi? bien aussi então, juste un petit moment va là super alors, primeiro vou falar em português, em francês em francês, em português a gente vai misturando aqui que eu tenho a sorte de ter convidado a Jessica que fala francês Jessica, socióloga socióloga política faz de tudo, né Jessica? e morou na França 7 anos 7 anos? caramba muito tempo, 7 anos eu não sabia que era tanto tempo conta pra gente e o mais legal é que ela é recifense eu adoro os recifenses você nem sabe que eu adoro os recifenses eu morei com um amigo meu recifense em Londres quando eu morei lá adorei, adorei, adorei eu não tinha tido contato tão próximo com o recifense até então e aí a gente morou juntos o Duda, que é ator de Recife Eduardo Rios será que você conhece? Eduardo Rios? não sei se você conhece não e foi muito legal e eu tenho muitos alunos de Recife não sei porquê mas tem muita gente lá de Recife muitos alunos queridos então Jessica eu convidei você pra conversar porque eu sei que você preza muito por ajudar as pessoas a seguirem carreira acadêmica as mulheres principalmente e como você tem essa experiência na França achei que tinha tudo a ver trazer você pra que você conversasse aqui com a galera eu não sei se vocês vão ouvir hoje o barulho, gente porque a situação tá assim pequeno aqui num paraquete eu não sei se você quer falar alguma coisa a mais sobre você quem é a Jessica? que é Jessica? olha eu não curto muito essas definições mas assim pra que as pessoas me conheçam eu sou lá do perfil Petito Azor eu sou socióloga política e filósofa e eu tenho como objetivo assim que é um objetivo político é popularizar o conhecimento o conhecimento acadêmico pra que ele se torne mais acessível a uma população que não teve acesso a essas informações então meu objetivo é esse que demais você pode ao invés de falar eu sou você pode falar eu estou eu gosto desse verbo que em português a gente ainda tem essa sorte de falar que a gente está alguma coisa eu estou professora de francês eu já fui eu já estive muito tempo atriz, diretora de teatro mas hoje eu estou professora de francês que também eu já estou há muito tempo mas eu gosto muito da sua missão vamos falar assim porque é a minha missão inclusive eu tenho um slogan que eu sempre falo nas minhas lives que é conhecimento é pra ser compartilhado e muitas vezes eu fiz você nem sabe talvez provavelmente não saiba mas eu também tenho uma história aí no mundo acadêmico fiz mestrado em comunicação semiótica então carrego isso aí comigo trabalhei também com política na verdade eu estudei as dimensões políticas da comunicação e eu sei o quanto é assustador a linguagem acadêmica pode ser assustadora e quanto ela pode ser libertadora também então pedi para a gente falar em francês então a gente vai mudando à medida que você quiser para mim tanto faz você vai mudando então conte aqui para a gente um pouco por que você morou na França por que você habitou em França e qual é a sua experiência A primeira vez que eu fui em França foi em 2013 se eu não me lembro não me lembro é isso em 2013 eu fui para ser fiopé então eu fui em um em tant que fiopé e do coup eu decidi fazer minhas estudes lá c'était mon rêve de fazer uma formação em Senspo então à l'époque eu fui em train de terminar minha formação em sociologia e filosofia e eu me fui me disse mas por que não então eu fiz uma formação em Parcours em Senspo eu decidi eu eu sou maître em eu sou especialista em action pública eu sou especialista em éthique e eu comecei em doutorah eu sou entrando de changer eu comecei a estudiar os comportamentos dos electores no Brasil e agora eu eu mudé completamente minha vida eu mudé completamente minha percepção de ver as coisas e do coup eu comecei a estruturar meu novo projeto de doutorah para ser mais mais eu eu crio realmente eu eu ainda tempo em sens politica mesmo eu muito sens politica eu penso que é muito importante de entender como o mundo social e politica s'arrange como somos e por exemplo on a vécu pas mal de écoles de philosophie l'histoïcisme l'histoïcisme l'école de platon l'école d'aristote l'histoïcisme 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 c'était essentiel pour conquérir la plenitude de la vie il y a aussi le bonheur donc par exemple pour les soétiens le bonheur il était associé à une vie virtueuse pour l'épicuriste le bonheur il était associé au bon choix du bon plaisir dans la vie pour platon le bonheur il était quand même c'est c'est proche et du coup la grande question des philosophes anciens c'était voilà on est d'accord que les êtres humains désirent le bonheur donc le bout de la vie c'était conquérir le bonheur et comment on peut contribuer ce bonheur pour la question clé de l'époque et chaque école a développer voilà a développer ce propre moyen pour conquérir le bonheur c'est ça très intéressant alors avant de repartir en français tem gente que talvez ne saiba ce que c'est au pair o que que é au pair você falou que a sua primeira experiência na france foi como au pair o que que é isso então na época eu já tinha um sonho muito grande de sair do país e viver novas experiências eu era bem novinha tinha sei lá 20 21 anos e eu não tinha muito dinheiro pra fazer um intercâmbio convencional que sai bem caro assim de você pagar um ano de escola mais moradia mais alimentação sai bem caro então eu conheci o programa au pair e esse programa dava possibilidade é um programa mais barato em relação aos outros programas e dava a possibilidade de eu poder estudar e trabalhar na França então au pair ela se ocupa durante algumas horas de crianças mora com a família a gente é acolhida por uma host family e ocupa de 4 a 6 horas com crianças fazendo atividades ensinando a tarefa de casa ajudando a arrumar o quarto fazendo companhia levando pra escola buscando na escola então au pair ela é uma espécie de babá né de fato esse esse babá processores em troca a gente tem moradia a gente tem um almejado né então o valor bem assim eu na época eu ganhava 400 euros comparado ao salário mínimo da França é bem baixo mas eu tinha moradia alimentação é a carta de confort e 4 a 6 horas então o programa na época ele me ajudou bastante assim só pra fazer o programa mais caro é que foi um divisor de águas na minha vida sabe porque eu era muito nova por que você escolheu França ou foi por causa do programa na verdade eu sempre tive Elisa um eu acho que muita gente tem um fetiche com a carta da história e filosofia que é o berço do iluminismo ai que lindo que é o berço que é o berço do iluminismo é o berço de grandes revoluções é um berço de grandes filósofos e pensadores no meio do feminismo e etc e eu sempre tive eu sempre li eu sempre fui muito apaixonada pelas filósofas e pelos filósofos franceses e ai eu queria aprender o francês pra poder ler do mesmo modo que eu estudo alemão pra poder ler alemão eu queria aprender francês pra ler em francês até porque eu acho que quando a gente se aproxima da língua além da gente poder desenvolver novos sentimentos e percepções do mundo a gente tem a possibilidade de enxergar o mundo de forma óptica e foi por isso que eu escolhi a França de fato é uma paixão onde sou até hoje muito apaixonada você morreu em várias cidades é eu morei em várias cidades eu cheguei na França em Lille que é o norte da França que é uma cidade bem industrial assim, sabe da região que a gente chama de Plandres e uma região que é muito parecida com o sul da Bélgica com a Lille com a Holanda e tal eu morei lá por uns seis meses e depois de Lille eu fui pra Messe que é mais no leste é isso e depois de Messe eu morei em Estrasburgo em Estrasburgo eu passei cinco anos na minha vida você voltou quando? olha faz pouquíssimo tempo eu tô no Brasil tem um mês e meio dois meses um mês e meio você voltou agora no meio da pandemia eu voltei no meio da pandemia esse projeto já tava esse projeto já tava previsto inclusive né porque assim eu também sou consultora política eu trabalho com política também né já que eu sou consultora política eu ofereço consultoria e como a gente tá em anos de eleições no Brasil eu voltei imediatamente pra poder trabalhar sabe ficar mais perto porque eu amo o Brasil assim eu acho que a minha relação com a França foi uma relação com a França vai lá pegar a tela a mamãe tá conversando vai lá pegar deixa eu pegar um negócio pra ele senão ele não vai me deixar quieta pronto voltei desculpa vida de mãe gente essa é a mais pura verdade então você voltou pra poder trabalhar com política pra estar mais perto principalmente eu comecei a perceber que assim a gente tem muita construção do mito da qualidade de vida na Europa é que a Europa ela teve uma reforma urbana lá nos anos 80 e tal que possibilita uma estrutura uma estrutura urbana que a gente associa imediatamente a uma qualidade de vida exatamente com esse sonho de buscar uma qualidade de vida melhor até porque você não precisa ganhar rios de dinheiro pra viver com dignidade em países como a França até por conta do sistema político francês que é um sistema protecionista ou assistencialista e tudo mais então teve uma reforma que possibilitou que a população no geral tivesse uma qualidade de vida material melhor então eu comecei a perceber que isso não era pra mim o suficiente pra que eu fosse feliz comecei a sentir falta de relações mais profundas que eu até o presente momento só encontrei no Brasil sabe apesar de eu viver com franceses eu vivia majoritariamente com franceses seja no trabalho seja na universidade assim minha vida era acertada por franceses e apesar do tempo que eu estava na França de ser uma pessoa muito sociável eu não conseguia criar ligações profundas então era sempre por mais que eu adorasse amasse transburguer a cidade muito importante pra minha formação enquanto ser humano mas eu não conseguia criar raízes profundas assim de me sentir em casa e aí eu tive o chamado de olha Recife é a minha cidade eu me sinto em casa aqui eu gosto das relações humanas que eu que eu construí aqui e eu acredito que a qualidade de vida de verdade ela não pode ser apenas baseada no acesso a materiais sociais assim eu acho que tem que ser os dois é importante a gente ter uma qualidade de vida focada na realização de algumas conquistas de materiais mas também nas relações humanas para mim as relações humanas elas são imprescindíveis para a minha felicidade e foi por isso que eu resolvi voltar para o Brasil e essa é uma pergunta que eu recebo muito porque eu sou franco-brasileira as pessoas me perguntam mas por que você não mora na França mas vocês não pensam eu morar na França e a minha família é do sul da França então a realidade é completamente diferente também de Strasbourg Strasbourg é muito mais é oi? bem mais frio é mais frio e até as pessoas são mais frias mais ao norte da França elas são mais anglo-saxônicas elas são mais germânicas e no sul elas são mais latinas então elas são mais abertas isso tem a ver com uma questão cultural mesmo então minha família é de Montpellier que é mais ao sul da França e de certa forma tem uma coisa um pouco mais parecida com o Brasil mas ainda assim as pessoas ficam abismadas como que você abre mão de educação gratuita saúde gratuita tudo gratuito pra morar no Brasil porque parece uma loucura uma vez um primo meu ficou perguntando um primo francês perguntando como que era morar no Brasil que ele tava com vontade de se mudar quando a gente falou que tinha que não tem que mas que a gente pagava educação privada que a gente pagava seguro de saúde que a gente ele ficou abismado ele meu Deus do céu mas como que faz isso enfim então é claro que são escolhas né também é também uma escolha pagar educação privada pagar mas enfim são escolhas que no nosso contexto garantem ou tentam garantir um pouco mais de qualidade dentro da saúde enfim né e Jéssica tem gente perguntando pra você como que você fez pra ir se você tem dicas pra dar pras pessoas que querem estudar na França que querem morar na França é até legal porque as pessoas me perguntam muito e eu vou responder isso assim a primeira vez que eu fui né eu fui como fio pé mas antes gente assim eu sou uma pessoa muito programada toda a minha vida ela é libertamente programada então não foi um senhor realizado de uma hora pra outra eu me preparei com muita antecedência pra poder viver essas experiências até porque nenhum familiar meu me ajudou financeiramente pra que eu fizesse isso então eu comecei já existia em mim desde os meus 18, 19 anos mas foi aos 20 anos que eu comecei a trabalhar eu fazia freelance né enquanto modelo e tal e eu contribuí durante dois anos né eu fazia vários trabalhos tanto trabalho de atuação tanto trabalho de atuação eu também já era pesquisadores né esse trabalho ele me permitiu jantar quando eu tinha 22 anos eu tinha a grana suficiente pra eu fazer um programa de pior né e o dinheiro que eu recebi ela eu também juntava e como ela é brasileira me formei na universidade federal do Brasil o que eu fiz na França foram as minhas pós-graduações então aí eu saí do fiopé né eu prestei o pra entrar no sanspo gente pra estudar fazer o mestrado primeiro pra você fazer uma graduação na França o áudio tá falhando vocês estão conseguindo me ouvindo bem tá às vezes dá uma sumidinha mas volta pelo menos aqui tá assim mas dá pra ouvir e talvez também vocês estejam ouvindo o ruído do Theo que faz batucada aqui do lado uau meu áudio tá falhando é eu acho que ele faz isso assim ele faz um movimento às vezes sabe acontece isso quando toca o celular ou quando alguma coisa assim mas dá pra ouvir dá pra ouvir ótimo então assim pra você fazer uma graduação na França né falando em graduação tá eu teve amigos que fizeram mas eles já é eles já tinham um diploma de formação de uma outra graduação então fica muito mais fácil né porque precisa o processo é assim você precisa provar que você passou no BAC como não tem BAC que é o equivalente do vestibular só que é no final da escola não é pra entrar na universidade então eles pedem que você tenha passado em alguma universidade né que você tenha sido aprovado em algum vestibular né pra poder pra poder fazer a graduação lá né então é isso é como a Elisa falou você precisa provar que você está só no seu BAC no Brasil existe obviamente que tudo é uma questão de qual curso você vai fazer né é pra você fazer cursos como de comércio medicina odontologia cursos de saúde é muito mais difícil você entrar por esse processo assim você não vai sair do Brasil porque a dificuldade ela é a mesma e tal mas é pra fazer mestrado e doutorado qual é o processo gente a primeira coisa que deve ser feita é entrar no site da Campus France né da Campus France vou escrever aqui pra eu a Campus France ela tem todas as informações lá você precisa primeiramente escolher qual é a universidade que você quer quer prestar né fazer uma pesquisa fazer uma pesquisa ver qual é o curso que você quer fazer por exemplo quando você quer fazer cinema olha eu acho que a Universidade de Lyon é muito é muito boa pra cinema de Paris também só que você tem que ter um pouco consciência da sua realidade né eu por exemplo não aconselho ninguém pra Paris a menos que você tenha muito dinheiro porque Paris é uma cidade cara né é Paris é uma cidade muito cara e então assim eu não aconselho ninguém aí porque por essas razões mas obviamente as universidades em Paris elas são maravilhosas mas por exemplo Lyon Estrasburgo Bordeaux Lino São cidades muito estudantis muito vivas tão bonitas quanto onde a qualidade de vida eu particularmente considero melhor e que é mais fácil sabe pra gente se manter lá então primeira parte você escolhe a cidade você escolhe a universidade o que convém você entra na universidade do campus eu acredito que a maior parte das seleções acontece pelo site da campus as universidades que não são inscritas na campus você pode entrar em direto no site da universidade então você pesquisa sei lá site da universidade de Estrasburgo mas da universidade de Lyon e aí você faz realmente uma pesquisa exploratória a Paloma está perguntando onde eu considero melhor Paloma eu sou muito respeita pra falar porque eu amo Estrasburgo é uma cidade boninha mas uma cidade deliciosa com tamanho humano é uma cidade onde eu fui muito feliz mas é uma cidade muito bonita então pras pessoas que tem dificuldade com o inverno já não é tão boa pra que pra pessoas que são mais solares né eu diria que o sul da França é muito massa como Toulouse Toulouse é a cidade que mais tem sol na França uma curiosidade engraçada eles fazem umas pesquisas né e a cidade mais ensolarada é Mumburi então se alguém se alguém precisa de sol pra viver né de luz solar vale a pena ir pra lá o céu azul é tudo depende também da sua personalidade né eu apesar de só pessoa solar ter vivido a minha vida toda em Recife eu me adaptei bem em Estrasburgo uma cidade que eu acho charmosíssima linda onde a população é muito acolhedora sabe eles são gentis eles são educados eu gostei muito de viver em Estrasburgo mas eu acho que eu não gostaria de viver em Paris isso é sério assim em Paris é bom pra ir pra passear sabe mas a vida em Paris eu não consigo ter nenhum fetiche porque apesar do transporte público ser bom né você passa horas dentro do metrô gente Paris é uma cidade muito grande uma cidade muito cheia muito cheia de turistas é a cidade mais necessária do mundo então é é pra quem gosta né obviamente que tem é e também depende né por exemplo meu irmão hoje em dia mora em Paris só que ele não mora na cidade mesmo ele mora na Bonn-Lieu ele trabalha na Bonn-Lieu também então pra ele faz sentido morar lá ele gosta muito ele tem bastante proximidade então isso que a Jéssica tá falando é bem interessante porque às vezes as pessoas querem a fórmula né a fórmula da felicidade a fórmula do aprendizado do francês a fórmula de qualquer coisa e no fundo são tantas coisas que estão em questão que a gente precisa avaliar quem é você por que que você tá indo às vezes tem gente que tá indo porque o marido namorada esposa enfim primo sei lá alguém mora na França então também tem que avaliar isso às vezes a pessoa não está disposta a mudar ou tá disposta também a se mudar às vezes também surgem oportunidades por exemplo o caso do meu irmão mesmo ele foi e ele prestou concurso público lá pra ser professor de colégio ele queria passar em Montpellier só que Montpellier é um dos lugares mais concorridos ele não passou na prova de Montpellier mas ele passou na prova que é numa cidade do lado de Paris e aí ele foi pra mim porque ele é francês né sim meu irmão é francês é é bom deixar muito claro porque senão muita gente acha gente como no Brasil também quem presta concurso público no Brasil são brasileiros quem presta concurso público na França são franceses você precisa ter a nacionalidade pra poder passar por esses tipos de concurso mas o que eu queria dizer assim às vezes a pessoa não é aceita em uma universidade mas é aceita em outra e às vezes a sua primeira opção não é o que aconteceu pra mim aconteceu isso aqui no Brasil mesmo eu queria que queria passar na USP queria passar na USP quando eu tinha 18 anos tinha certeza que eu ia passar porque eu tava estudando que nem uma condenada passei na Unesp passei na Unicamp eu fiz artes cênicas né então passei na Unesp passei na Unicamp e não era em São Paulo fiquei extremamente frustrada porque eu tinha me preparado pra passar na USP cara só porque eu não passei na USP eu fui morar em Buenos Aires depois eu fui pra Unesp fiz um ano de Unesp não gostei fui morar em Buenos Aires depois fui morar em Londres depois minha vida se transformou completamente por causa de um não que eu recebi e que no primeiro momento eu achei que fosse uma coisa horrenda e na verdade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu virei a pessoa que eu sou hoje graças aos nãos também que eu ouvi na vida então isso é uma coisa bem interessante e também queria até que você contasse um pouco como foi a sua experiência enquanto au pair se você já falava francês ou não o Paulo entrou aqui ah ele tá aconçando eu tenho que sentar no chão tô fazendo a live sentada no chão pra conseguir porque olha a cara desse bebê terror como foi a sua experiência quando você foi enquanto au pair você falava francês já ou não eu preciso ser bem sincera que eu sou um pouco vida louca quando eu fui pra França eu falava francês muito é sério gente a um a um era nível não falava quase nada então e como foi a sua experiência de chegar lá Jéssica olha eu digo eu sou uma pessoa muito desenrolada eu sou muito aberta assim então eu fui acolhida pela família eu tive sorte de ter pegado uma família muito boa muito acolhedora as crianças eram muito maravilhosas mas assim eu em contrapartida eu tenho uma capacidade de aprendizado que ela é muito grande então em um mês eu já falava bem francês e o que você julga que te faz ter essa capacidade de aprendizado muito grande porque é o que as pessoas aqui no meu perfil estão procurando elas querem aprender francês e querem aprender rápido eu tenho dicas a dar mas eu queria ouvir o que você interpreta que faz com que você aprenda rápido um idioma é a capacidade de imitação eu tendo a imitar muito as pessoas e eu aprendi francês por imitação sabe assim eu falo gente eu não tenho que uma técnica de estudo minha porque foi realmente desenvolvido sabe aleatoriamente mas eu eu tenho uma percepção de de leitura corporal que que é algo meu então eu consigo entender o que a pessoa tá falando simplesmente pelo modo como ela se expressa como o corpo dela se expressa então eu aprendi francês assim vendo os franceses que falarem né tipo eu não entendi absolutamente nada de algumas palavras porque gente francês é extremamente difícil pra quem não compreende absolutamente nada né eu hoje em dia não tenho mais essa noção porque eu sou fluente mas assim eu lembro quando eu cheguei é tipo eu não sei o que eles querem falar porque eles falaram é muito curioso porque assim é uma língua que alguma coisa parece que você entende mas aí você fica tão na dúvida se você tá entendendo ou não porque é uma língua latina assim como o português só que a gente é bombardeados pelo inglês no dia a dia aqui as pessoas ligam a rádio tá tocando música em inglês liga a televisão é filme em inglês vai no cinema é filme em inglês o computador é tudo em inglês então as pessoas têm a sensação de que o inglês pode ser que seja mais fácil porque elas são bombardeadas pelo contato com o inglês no entanto o francês e o português vêm do latim então as duas línguas elas carregam muito mais semelhanças do que o inglês e o português por exemplo só que essa sua capacidade de leitura corporal é muito interessante porque a comunicação ela não é feita de palavras as pessoas quando estão aprendendo o idioma elas acham que assim ah, eu preciso aprender palavras eu preciso aprender verbos eu preciso precisa mas você não vai aprender verbos conjugando verbos você vai aprender verbo em contexto você vai aprender você vai aprender que a comunicação ela é 30% de palavras 50% de corpo de expressão corporal de olhar de jeito de se mexer por exemplo você deve lembrar que na França tem algumas regras culturais que tem a ver até com o corpo que são muito fortes a gente não atende telefone e fala alto na rua muito menos num transporte público ou numa loja então são pequenos detalhes que vão fazer com que você seja melhor recebido ou pior recebido simplesmente porque você está se adaptando àquela cultura eu vou até fazer uma contextualização histórica da França a França é um país que representa o processo civilizatório da Europa quando acolhiam Bonaparte a gente é um historiador muito bom que é o Norberto Elias que ele conta como foi esse processo civilizatório do mundo e a França é o país que inaugura esse processo civilizatório principalmente em relação às etiquetas então por exemplo o que foi o processo civilizatório a gente tinha a realeza e a gente tinha uma burguesia em ascensão essa burguesia em ascensão ela queria se diferenciar das classes populares e da massa então elas começaram a criar etiquetas para se aproximar da realeza essas etiquetas passaram a ser impostas e incorporadas e tal para diferenciar a burguesia da massa e se aproximar da realeza e essas etiquetas esses comportamentos a politesse francesa ela começou a ser uma espécie de obrigatória quando fosse o currículo do cidadão e foi imposta na Europa a gente sabe que a colonização francesa gente ela tentou se expandir pela Europa então por exemplo enquanto a França já era um estado-nação a Alemanha ainda não era um estado-nação e a França durante muito tempo tentou impor a cultura francesa e as normas francesas aos alemães tanto que existem piadas do Napoleão Bonaparte que se referia aos alemães enquanto bárbaros eles são bárbaros são educados é tão louco gente isso quanto a pequena anedota na Alemanha era muito comum que as pessoas fossem duas para as casas do banco existiam casas de banho na Europa porque até hoje não é tão tradição quanto antigamente e eles saiam das suas casas para as casas de banho luz e Napoleão Bonaparte achava que bárbaros que pessoas mal educadas que loucos que bárbaros até o fato de usar roupa para ir à casa dos bancos do banho é algo que foi a França que impôs então a França ela sempre teve esse processo de impor a sua cultura civilizatória ao continente europeu e se desencanteou inclusive das guerras a primeira a segunda guerra mundial influenciou também o processo de criação dos estados e nações dentro da Europa e a França foi a grande treteira disso então assim as normas de politese de educação na França elas são gente importantíssima elas vão definir se você é bem acolhido ou não no país então se você for uma pessoa que não diz bonjour quando você chega nos cantos você vai ser muito maltratado assim é quase que obrigatório você aprender a dizer bonjour excuse moar pardon 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 né ou voar não pardon são três vezes muitas vezes vocês vão usar o tempo todo é demais uma das minhas formações eu me formei em comunicação e ética do corpo em dança e a gente lia muito Norbert Elias pra falar sobre a dança e também sobre como a França desde a época de Luiz XIV traz a arte e a cultura como uma ferramenta política né e aí muitas vezes as pessoas ficam impressionadas inclusive o meu primeiríssimo vídeo do Youtube foi francês é chique entenda essa história porque todo mundo fala francês é chique francês é chique e no fundo essa história que você tá contando que tem a ver com Luiz XIV lá atrás ainda com como o Luiz XIV que foi o rei o ápice né do da monarquia absolutista e que e que muita gente muito muitas monarquias se inspiravam muito no próprio Luiz XIV como isso foi algo que foi muito fundamental da cultura francesa e que é carregado até hoje aqui no Brasil a França é o símbolo né a França é o símbolo de educação de fineza de gastronomia de arte e e e e essa cultura ela ela prevalece até hoje e é tanto que é eu falei ó existe um fetiche com a França esse fetiche ele é real exato e aí esse fetiche na verdade ele é também construído pela própria França né não é à toa que a França preza tanto por ter escolas francesas escolas de francês escolas de educação básica francesa em todo o mundo aqui no Brasil tem um projeto que chama le grand lycée que é um projeto de construção da maior escola o projeto deles nas palavras do governo francês é que eles querem fazer a maior escola bilingue e mais barata escola bilingue de São Paulo que seja a escola francesa então tipo isso é um isso é um projeto político isso é um projeto de colonização de certa forma isso tem as suas vantagens eu não estou eu sou francesa eu sou uma pessoa que usufrui muito dessas dessa política colonizadora da França fora da França de certa forma mas é uma política colonizadora e aí é muito interessante o que você falou para as pessoas que estão na França a gente tem muita gente que segue aqui que deve estar assistindo inclusive que mora na França e que talvez fica sempre chateado com ai mas eles são grossos ai mas eles não me aceitam mas eles não querem que a gente seja diferente e no fundo são essas pequenas regras culturais que a gente nós mesmos aqui no Brasil se a gente ver alguém que está agindo conforme regras muito diferentes a gente tem medo do desconhecido a gente tem medo do outro e ai a gente acaba se fechando os franceses fazem a mesma coisa então eu sempre falo para as pessoas não achem que é contra vocês é a gente precisa se abrir um pouco por isso a gente se vocês vão para um país de língua francesa se abrir aquela cultura para que vocês consigam se comunicar Elisa eu vou dizer assim que eu não tive dificuldades de adaptação na França eu acho que eu tenho muito mais boas lembranças eu sempre fui muito acolhida pelos franceses isso nunca foi um problema para mim e eu acho que é porque eu sempre respeitei muito isso dele sabe respeitar os códigos sociais na França é importantíssimo tanto que existiam várias brincadeiras entre os meus colegas franceses que me chamavam de pequena francesa francesa e aliás eu disse de perguntar quando eu me tornaria francesa inclusive eu parei o meu processo de nacionalização porque para mim já não faz mais sentido já que eu quero ficar no Brasil mesmo mas isso é muito importante e o que a Liza está falando gente eu vou tentar explicar da forma política o porquê que a França tem esse projeto de colonização mesmo inclusive porque é tão fácil assim entre aspas estudar na França a França é um país que acolhe muitos estrangeiros tá acolhe muitos estrangeiros e o porquê o porquê que é interessante para a França acolher muitos estrangeiros gente existe uma relação de centro e periferia entre os países os países do norte que a gente chama da União Europeia e os Estados Unidos que são os países que são considerados potências econômicas e mundiais eles têm de fato um projeto político de manutenção de hegemonia do poder e essa manutenção e hegemonia do poder ela acontece primeiramente com a língua sabe primeiramente com a língua porque que os Estados Unidos e a Inglaterra né a Inglaterra que são tão politicamente e economicamente fortes porque o inglês é uma das línguas né assim mais faladas no mundo falar o mandarim é a língua mais falada no mundo mas o mandarim é falado pelo chinês e a gente sabe que a China é um país muito populoso mas assim o que se fala mesmo no mundo a língua que é dominante é o inglês né então a língua dominante é importantíssima politicamente pra esses países pra relações comerciais pra imposição pra pensamento hegemônico coisa e tal e a França também ela tá nesse processo de disputa né então obviamente que ter a língua francês enquanto a língua desejada a língua aspirada e é linda né o francês é linda é sonoro tanto que a gente diz que o francês ele não foi criado por linguistas né o francês não foi criado por linguistas ele foi criado por artista é uma língua criada por artistas né com uma língua muito sonora sabe assim tanto que muita coisa no francês foi mudada a formação das palavras pra que elas pudessem fazer um som mais bonito então assim existe esse projeto político de fato do francês enquanto cultura né ser fechada é importante inclusive pra manter a sua hegemônica do próprio país é por isso que a França tem esse projeto de expandir a língua francesa através de escolas de línguas de professores francês através do teatro da cultura da gastronomia etc etc da moda e eles conseguem assim se manterem hegemônicos né é a França sempre é considerada é a quarta língua da internet é uma língua falada nos quatro em todos os continentes então as pessoas às vezes até se assustam mas na Ásia é falado francês sim a França colonizou muitos lugares na Ásia na África principalmente mas na Ásia então é uma língua que é falada em todos os cantos do mundo literalmente né aqui por exemplo eu vi que alguém falou que morou na Guiana francesa então a França ainda é um país que tem territórios né tem Dom Tom que são os territórios Departement Outremer e Territoire Outremer gente sim a conversa vai ficar aqui gravada e depois eu vou tentar mandar essa conversa ainda para para Petito Azo Jessica por que Petito Azo? mudei de assunto completamente mas por que você escolheu esse nome? eu vou falar em francês como assim muito bem em francês ele é um movimento político que se chama o movimento colibri eu sei se você conhece é um movimento ecologista então o Petito Azo que significa pequeno pássaro né é um símbolo de um movimento ecológico na França o movimento colibri e tem uma história que eu sempre me identifiquei muito né que era de um Petito Azo um pássaro que morava na floresta quando ele estava em chamas e ele era o único animal que podia fugir da floresta porque ele voava ele tinha esse senso de liberdade né mas enquanto ele estava indo embora ele percebeu que ele não podia ir sem tentar ajudar né a apagar o fogo da floresta e ajudar os outros animais que estavam empurralados e aí o colibri né que é o o o no Brasil ele pegava a aguinha e tentava apagar o fogo né e os outros animais mas é ridículo o que você está fazendo você nunca vai conseguir apagar o fogo dessa floresta com gotas de água e ele disse ah mas eu não posso ir embora sem antes tentar fazer a minha parte e o Petito Azo pequeno pássaro né que pra mim é um símbolo um arquétipo muito importante pra falar sobre liberdade sobre sabedoria já que o pássaro é um símbolo de sabedoria porque ele sobrevoa as coisas então ele consegue olhar a realidade de cima pra baixo ele consegue ter uma visão ampla da realidade e ele consegue manter-se livre por ter essa visão ampla da da realidade e é por isso que eu escolhi o Petito Azo pra mim sempre foi uma forma de brincadeira né eu nem tinha eu nunca tive o objetivo de ter um Instagram conhecido né eu sempre gostei de partilhar conhecimento mas foi feito de uma forma sempre muito orgânica muito espontânea e eu permaneço mantendo essa característica espontânea na produção do conhecimento e é aí que o Petito Azo virou minha marca né minha identidade visual que eu não faço e tudo mais eu acho muito eu me identifico muito com ele muito legal muito legal a história Jéssica se alguém tá pensando em ir pra França tem essa história também de que aumentaram as taxas pra estudantes estrangeiros você sabe alguma coisa sobre isso? não sei não sei né eu não lembro eu sou muito ruim gente com dinheiro mas eu lembro que a taxa que eu paguei era algo em torno de 280 euros ano né na minha época que é uma taxa administrativa referente até o plano de saúde né vamos chamar de plano de saúde é mas hoje em dia não sei o valor exato mas aumentou mas eu diria que ainda assim vale muito a pena estudar na França é e assim é porque eu sou ariana né então sou da de abané que toca torno e assim eu digo que eu tive sim no primeiro no segundo eu já comecei a trabalhar caralho aumentaram pra 200 2700 euros ano é eu sei que aumentaram assim tipo 10 vezes nossa isso eu não sabia não a primeira novidade tá mas no segundo eu já trabalhava enquanto pesquisadora eu trabalhava no laboratório de pesquisa coisa e tal entrevistagem estagiei e eu consegui me manter dessa forma né e assim mesmo sendo tão caro né claro que é muito mais difícil alguém que não estava preparado né a gente precisa se preparar pra que as coisas aconteçam mas também tem outros vistos que podem ajudar vocês a ter uma primeira experiência na França tem o visto férias-trabalho que é um visto pra pessoas mais jovens se eu não me engano ele é até 23 anos 25 anos que é um visto muito legal vocês podem estudar francês e ao mesmo tempo trabalhar em meio período pra conhecer a França pra se inserir na cultura francesa então acho vale a pena se alguém estiver pensando de repente até uma forma de vocês começarem a guardar dinheiro em euro hoje em dia o euro caramba tá ruim quando eu fui o euro tava eu acho que o euro tava na faixa de uns 13 e pouco hoje tá 6 né tá o dobro tá o dobro tem alguma história que aconteceu com você por causa da língua francesa que você gostaria de compartilhar algum mal entendido quiproquo ai nós deve ter tantas tantas deixa eu ver ai eu não consigo lembrar assim mas com certeza tem muitas tem uma palavra referida em francês ou uma expressão falam 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 adulto mas é bem íntimo né as vezes as pessoas também confundem tipo ah eu quero falar um abraço aí fala que é não não é que é não gente pra falar abraço a gente fala de tom braço que é meio dúbio também que você não fica muito claro se é um beijo ou um abraço ai nossa isso é muito gente nossa a França ela é muito dúbia por exemplo namorado piquet copom piquet copino é pequeno amigo né nossa é menor do que amigo exato minha namorada meu namorado é como se fosse um estágio acima da amizade né ou seja é uma relação vazia em francês é muito não por exemplo tem essas frases né de eu nunca saber de eu me me refraçar meu piquet copom seu meu copom a pessoa nunca sabe se é o namorado da pessoa né ou se é a apenas um amigo então por exemplo quando eu saia com amigas eu apresentava eu falava eu não sabia eu não sabia eu não sabia que você era lésbica e eu eles mesmos criam essa confusão de não saber se porque inclusive se você usa o pronome macropina né fica mais dúbia ainda porque minha amiga minha namorada fica fica confuso então rola uma dúvida aí tipo mesmo entre eles não é uma coisa de falar não sei se eu tô falando neto ou não é assim é dúvida essa confusão ainda não conseguiram se libertar delas mas eu acho bem interessante né que isso seja que namorado seja visto quanto família e tal acho bem bonito até talvez isso mostre ainda mais que que a questão da França é uma questão de análise de contexto eu sempre falo pros alunos a gente precisa sempre analisar o contexto sempre sempre você vai ter ah Elisa como que eu sei se é plural ou singular como que eu sei se é uma coisa ou outra você vai ter que escutar o contexto ter uma percepção do contexto mais mais apurada então é um convite assim a própria educação francesa eu fiz minha educação quase que completa no sistema francês e a própria educação francesa desde sempre preza pela análise de contexto das coisas então é bem interessante como no fundo toda a nossa conversa tem girado em torno disso né uma decisão política histórica que vai fazendo com que o mundo veja a França e os franceses e a língua francesa de determinada forma aí quando a gente vai pra uma cultura muito diferente da nossa que a gente precisa se abrir ao contexto olhar o contexto perceber né o que que tá em jogo dentro desse contexto etc ó tão perguntando pra você como você aprendeu o francês você já um pouco respondeu mas se quiser falar novamente gente eu já estudava francês antes ir pra França né mas eu vou ser bem sincero com vocês a gente nunca sabe uma língua até estar dentro do país né você acha que sabe inglês quando você vai pra Inglaterra ou pros Estados Unidos você acha cara eu não consigo entender nada eu sempre achei que eu sabia inglês assim que aprende é uma língua verdadeiramente quando a gente convive e fala com nativos então eu já estudava francês mas o meu nível de francês era bem baixo tá eu estudava lá um tempo mas sim era uma vez por semana que eu ia pra escola coisa e tal então eu estudava também quando eu dou língua havia algumas séries mas eu aprendi francês mesmo na França porque a gente precisa de imersão na língua né a gente só aprende um idioma é raro que alguém que nunca tenha pisado em um país de língua francesa domine mesmo 100% o idioma acontece é raro mas acontece mas isso tem a ver com o tanto de mergulho que a pessoa faz no idioma quanto realmente ela fica escutando ela repete ela tem a oportunidade de conversar com pessoas que também não adianta aprender regra as regras não vão fazer vocês falarem francês provavelmente você deve ter sentido isso que você focava muito em regra e quando você foi pra França quase que você tem que esquecer as regras pra conseguir falar de verdade totalmente né se confunde muito principalmente com os verbos né o verbo alvo o verbo ético passei com o pose e coisa e tal gente melhor falar errado do que não falar né então vai aprendendo com a prática mesmo sim total e hoje em dia como que você vai fazer pra continuar com o francês ativo em você eu falo tudo eu só leio em francês né eu ainda sou muito muito eu leio assim 80% de meus livros são em francês eu leio muito francês eu assisto sério ouço música eu tenho amigos em francês em francês que eu falo diariamente então eu acho que obviamente que não vai ser tanto quanto como eu estava na França porque eu trabalhava em francês né então uma coisa é você passar o dia falando em francês outra coisa é você estar no Brasil falando em português e falar pequenos momentos do dia com franceses mas eu acho que é assim conversando com meus amigos e eu pretendo voltar pra França pelo menos uma vez por ano porque é um país que eu gosto bastante legal bom galera vocês tem mais alguma pergunta pra Jéssica 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 você achou estranho as pessoas acham muito estranho quando mudam o nome né tipo ah eles não vão chamar de Jéssica não eles não vão conseguir falar Jéssica eles vão falar de Jéssica é assim mesmo deixa eu ver a Suelen falou estudar gente é o caminho e praticar conheço um monte de gente que mora fora e não fala o idioma não acredita os brasileiros eles são um pequeno problema quando eles a gente eu digo que o brasileiro ele é muito barrista e sério gente o nosso país tem uma cultura muito fechada nós brasileiros consumimos o Brasil né você vai pra um barzinho você escuta música brasileira você come o Brasil o pessoal viaja pra fora pra comer em restaurantes brasileiros sabe a gente tem nós brasileiros somos muito barristas então assim os brasileiros eles acabam se fechando em comunidades então eu vejo assim eu tenho muitos amigos que estão na Irlanda que vivem entre si e ao ver com isso você vai pra um país só aprender uma língua e fica entre brasileiros você não desenvolve a língua eu nunca quis ficar entre brasileiros então eu sempre fiquei entre francês e foi por isso que eu aprendi o idioma é importante até a gente romper um pouco com isso sabe porque é uma coisa bem típica no brasileiro e muitas vezes eu tenho alunos que são brasileiros que chegam lá e que ficam amigos de portugueses também que é uma cultura um pouco mais próxima e aí ficam falando português né e aí não conseguem desenvolver o francês Carol como saber que as famílias estão abertas para o au pair Carol você tem que procurar uma agência querida você procura uma agência tá agências que trabalham com o au pair eles que fazem essa relação essa espécie de de vínculo entre a au pair que procura a família e a família que procura o au pair então é a gente que faz esse intermédio sobre os livros em francês você sentiu muita diferença com o conteúdo em francês é sentir sim sentir sim porque Sarah nós a língua ela é estruturalista o que isso significa o modo como a gente sente e percebe o mundo ele é atravessado pela nossa língua então por exemplo vou te dar um exemplo Sarah em francês é é a gente fala s'il vous plait o que significa s'il vous plait se isso te dá prazer né numa a gente diz que s'il vous plait é por favor mas não é por favor se a gente for traduzir literalmente é se isso te dá prazer perceba se eu perguntar assim Sarah é se te dá prazer você pode me oferecer um copo de água né e o francês ele tem a liberdade de dizer s'il vous plait isso acontecia muito por conta da língua foi algo que me chocou inclusive né eu estava com meu namorado e eu pedi a ele um favor s'il vous plait e ele me disse não s'il vous plait eles tem essa liberdade de dizer isso não me dá prazer para negar né e no português a gente pede é quase que uma chantagem se a gente observa a estrutura da nossa língua né quando a gente fala assim por favor é uma chantagem né por favor em nome de um favor se você me fizer algo eu vou estar em dívida com você e eu te devo um favor percebam eu acho louco isso que pra mim é até uma forma de corrupção né é sério gente percebam que é quase uma forma de corrupção mesmo porque enquanto francês né a pessoa ela escolhe se ela quer fazer algo por prazer ou não ou seja ela assume essa responsabilidade de fazer olha eu vou te ajudar por prazer né por prazer você não vai examinar nada em troca né tanto que o merci ele é realmente essa gratidão gratidão eu sou grata por você sei quase essa pessoa eu sou lá despoja no brasileiro obrigado né obrigado vocês foram obrigados a fazer algo você deve um favor a alguém um favor e obrigado então sabe quando a gente conhece a estrutura das frases elas mudam de sentido né elas mudam de sentido o modo como a gente vive que a gente sente é é totalmente diferente então os sentimentos por exemplo de termo no Brasil no Brasil é muito comum que a gente chame uns aos outros de meu amor mon amour em francês a gente não faz isso né pra você dizer mesmo entre namorados é mais difícil demora mais pra um namorado e uma namorada falarem eu te amo na cultura francesa do que na cultura brasileira então assim a língua ela muda também a forma como a gente vê o mundo e como a gente sente o mundo né e estrutura nossos sentimentos as nossas emoções então assim pra mim ler em francês é fundamental e eu percebo que que o modo como o mundo é percebido e sentido é completamente diferente então a dica que eu dou eu nunca leio numa língua ficando traduzir pro português eu não faço tradução tá eu não pra mim o si vous plait é se me dá prazer pra mim o si vous plait não é por favor sabe porque são pra mim o modo como eu percebo são bem diferentes é muito importante dentro da filosofia né dentro das coisas que você estuda da filosofia mesmo se fosse da psicologia por exemplo minha mãe é psicanalista eu já traduzi vários livros de psicanálise lacaniana do francês pro português é uma dor de cabeça porque por exemplo existe moi e eu o nome do pé só existe eu o nome do pé de Lacan né falar o nome do pai é foda assim porque sabe a gente precisa trabalhar muito pra explicar o que é o nome do pai no português então e aí quando você vai fazer essas traduções assim hoje por exemplo eu vou dar uma live logo depois dessa eu vou fazer uma live com os meus alunos sobre poesia tem muito a ver com isso também quando a gente trabalha com poesia como é que você traduz uma poesia muito complexa a tradução de poesia porque tem a ver com a sonoridade tem a ver com a rima tem a ver com o que aquela palavra pode soar né se ela é juntada com outra palavra enfim são essas coisas inclusive eu gosto muito semana passada eu fiz uma live com um casal depois até te convido a dar uma olhada que acho que você vai gostar um casal franco-brasileiro ele é brasileiro o Hebert é brasileiro e a Clara que é francesa e eles criaram uma música em francês e português linda 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 que chama contentment contentamento é muito bonita e tem muito a ver com isso eu lembro da música do Chico Buarque também que brinca com essa sonoridade quando você começa de fato a dominar as duas línguas você começa a conseguir até brincar com as palavras de uma língua pra outra por exemplo essa música do Chico que fala acorda, 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 acorda mata-me de rir fala-me de amor então são essas liberdades que você ganha quando você começa a dominar mais idiomas eita, já acabou nossa live eita, passou rápido 20 segundos e vai cair merci beaucoup tem que ir com a Jéssica pra aprender muita coisa incrível então merci beaucoup Jéssica é um prazer também te conhecer au revoir et à très bientôt bonne journée tchau tchau Jéssica muito obrigada a todo mundo bisous tchau 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 tchau